E aí meus amigos, Cleito aqui para mais um vídeo para você que está aí do outro lado esperando novidades sobre o que está acontecendo no mundo ou talvez sobre coisas que estão acontecendo no país ou simplesmente você só quer assistir um vídeo para você poder tomar um lanche, comer sei lá, comer uma pizza, tomar um refri enquanto tem uma pessoa falando aí na tua tela. Aqui estou eu, Clayton Joseph, no dia 12 de janeiro de 2024. Nós estamos bem no comecinho do ano, mas a respeito disso também eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. O que vocês esperam para agora 2024? Muita gente está talvez sem entender o que está acontecendo ao redor. E eu quero deixar bem claro que cada um de nós aqui, todos nós aqui no nosso planeta, no nosso mundo, nós temos que lembrar que nada que está acontecendo aqui é por acaso. Nós estamos em um em um mundo em que há alguém tomando conta e é Deus. Deus está olhando por cada um de nós. E nós temos que lembrar sempre de fazer o que é o que é de muita importância diariamente, que é assim, não vou mentir, eu também não consigo sempre fazer isso porque eu acabo infelizmente distraído com coisas nesse mundo que são feitas justamente para a gente se desligar de Deus. É por essas e outras que a gente precisa se fortalecer, estar na presença do Senhor sempre. E tanto é uma verdade que quando a gente para para analisar como as coisas acontecem ao nosso redor, você vê como tem tanta coisa acontecendo de festa, por exemplo, Natal e o Ano Novo acontecem com dias, pouquíssimos dias de diferença. As pessoas se entretém com esse tipo de coisa, com esse tipo de festa e se prepara para ficar curtindo esse tipo de evento. Mas, e Deus? Onde fica nessa questão toda? E ir para a igreja? Ninguém se lembra de ir para a igreja? Ninguém se lembra de falar sobre Deus? Deus? O nosso Senhor está sempre atento ao que nós temos a falar para ele. Existe um louvor, existe uma canção que geralmente é toada nas igrejas, que é muito bonita, que fala o seguinte, tem um trecho dela que fala o seguinte, eu sou teu pai, é só chamar, é só falar. Deus é pai, Deus é pai, ele ouve o que os filhos dele têm a dizer, mas veja bem, os filhos dele, aqueles que reconhecem a Jesus como seu único e suficiente salvador. Então, se você é um filho de Deus, se você está buscando a face de Deus, fale com Deus, ore mais, busque ao Senhor mais, não deixe de ir para a igreja, aproveite que você vive num país onde ainda existe liberdade para você poder acreditar em Deus, para que você possa estar na presença de Deus, sem, por exemplo, acontecer coisas como como perseguições, como prisões, em tantas outras maldades que fazem com aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor. Mas tem muita gente que não está dando crédito. Existem locais como China, Coreia, acho que Filipinas, não sei assim, existem vários lugares no mundo em que as pessoas, elas são perseguidas. Índia também, né, é um dos lugares que as pessoas, elas são perseguidas porque elas professam a fé em Jesus Cristo. Você nunca parou para pensar que, se a Bíblia, ela, é só um livro escrito por homem, por que ela é proibida em tantos países, em tantas nações? Por que existe perseguição àqueles que servem a Jesus? Você não consegue entender que ninguém perde tempo lutando contra o que não vai. trazer nenhuma preocupação, Jesus Cristo, ele é poderoso demais. A palavra dele é poderosa demais. As pessoas que ouvem e guardam a sua palavra em seus corações, elas se tornam outra criatura. As que genuinamente se convertem, elas se tornam outra criatura. Mas as pessoas que não querem que a palavra de Deus se espalhe, porque desde a época que Jesus Cristo andou sobre essa terra para pregar o seu ministério, para pregar o evangelho, as pessoas temiam as multidões que seguiam a Jesus. Porque o seu ensinamento é um ensinamento de amor, de reino, é um ensinamento de verdade, é um ensinamento de justiça, é um ensinamento que as pessoas vão levar para, não só para essa vida, mas para a vida eterna que é a verdadeira, que é onde a vida realmente começa. Nós estamos aqui como se estivéssemos morando de favor, mas nós temos a nossa casa, só precisamos esperar o momento que a mudança vai chegar, que nós poderemos fazer a mudança para ir morar na nossa casa de verdade, que é no céu com o Senhor Jesus. Então nós precisamos estar sempre antenados ao que é do céu, ao que é a promessa de Deus. Nós temos que estar sempre, veja bem, sempre buscando e falando de Deus. Uma hora ou outra você vai querer assistir um filme no cinema, você vai querer, eu estou aqui andando de moto, falar bicicleta, mas andar de bicicleta também é um exercício bom. Você vai fazer alguma coisa assim, uma hora ou outra? Também, não tem problema algum. Mas você precisa lembrar que a prioridade tem que ser sempre Jesus, tem que ser sempre o nosso Senhor. Tem muitas pessoas que foram viajar para, como se fala assim, para Natal, Ano Novo, para curtir esses momentos, e eu entendo perfeitamente que tem essas festas, que as pessoas precisam se reunir, que as pessoas precisam estar com os seus familiares, eu entendo perfeitamente. Mas ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que, ok, você tem uma festa de fim de ano para ir, mas não deixe de ir para a igreja antes, peça para que o seu pastor possa estar orando por você na sua viagem, mas vá primeiramente à casa de Deus, para falar com Deus, para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Porque, com certeza, esta festa, este momento que você vai estar com os seus familiares, quem concedeu esta bênção foi o próprio Senhor Jesus. Então, eu digo para vocês que, de verdade, não se esqueçam daquele que abençoa. As pessoas procuram a bênção, mas esquecem, ou não fazem questão de procurar o dono da bênção. Lembre-se sempre desse detalhe importante, meus queridos. O ano que nós estamos vivendo agora, 2024, ele não vai ser um ano fácil. Eu não estou sendo pessimista, como algumas pessoas podem de repente querer ser sensacionalistas. Eu estou falando isso porque, pela palavra de Deus, nós já sabemos que cada vez mais as coisas vão ser mais e mais complicadas. Porque, no mundo, nós estamos vendo que aqueles que falam sobre Jesus Cristo estão sendo caçados, estão sendo difamados, estão sendo repudiados. A coisa não está brincadeira, não. Mas tem gente que não liga. Tem gente que simplesmente acha que está tudo bem. Mas vai chegar um momento, infelizmente, vai chegar um momento em que a conta vai chegar. Só que, vamos supor que esses momentos difíceis cheguem. Eu não estou falando da tribulação, tá? De anos de tribulação. Estou falando sobre o que está por vir nesse ano de 2024. Principalmente para quem faz parte da igreja de Senhor Jesus Cristo. Vamos supor que os tempos difíceis que estão para chegar batam a sua porta. Você vai estar munido do azeite disponível para você poder ter a sua lamparina acesa? O azeite que eu digo, meu cara, é o Espírito Santo. É a sua fé em Deus. É a sua crença nos ensinamentos de Jesus. Muita gente só se lembra de Deus quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão ruim. Mas, assim, quando eu digo bem ou ruim, eu digo quando está muito bem. Beleza, as pessoas lembram de Jesus. Quando está bem pesada a situação, aí lembra de Deus. E tem aqueles que só lembram de Deus quando a situação aperta e depois que tudo ficar bem, esquece de Deus. Esquece de ir à casa de Deus, esquece de buscar o dono da bênção. Buscou a bênção, mas não vai lá para agradecer aquele que cedeu a bênção. Então, assim, nós vemos uma situação em que nós estamos agora, onde cada vez mais as coisas estão se apertando e tem gente que não está se atentando. Ou que não está nem aí. Infelizmente, tem muita gente que não está nem aí. Mas você precisa lembrar que há alguém, que há alguém olhando tudo, cuidando de tudo. E esse alguém é o Senhor Jesus, é o nosso Deus poderoso. 2024 não vai ser um ano bacana, 100%. Muita gente pode ser que conseguiu bênçãos, vai conseguir sim, porque não vai ser de tudo tão pesado. Mas não vai ser um ano que as pessoas vão se esquecer tão facilmente. Precisamos lembrar, meus caros, que cada vez mais as coisas vão se apertar, as coisas vão se estreitar. E é por essas e outras que nós precisamos sempre estar preparados com o ensinamento de Cristo em nossos corações. E eu bato nessa tecla porque é importante. Veja, perceba o que eu quero dizer aqui. Quando eu falo do ensinamento de Jesus Cristo, eu estou falando de um ensinamento que é o único que vai ser capaz de lhe dar todo o conforto, no sentido de consolar a tua alma, a tua mente, o teu espírito. Que vai ser o único capaz de lhe fortalecer, de lhe dar a estrutura necessária. O único capaz de te fazer enxergar em meio às trevas. Porque quando você lê a palavra de Deus, quando você entende o que está acontecendo no mundo, usando a Bíblia como a lanterna em meio a tantas trevas que estão aí no mundo, você consegue enxergar o que os outros não enxergam. E aí você vai até mesmo enxergar as pessoas tropeçarem, enquanto você consegue ver os buracos, pedras e outros obstáculos. Mas o mais difícil é que tem muita gente que mesmo você querendo dizer, olha aqui a Bíblia, ela pode te permitir você evitar tropeçar. A pessoa vai falar, não, não, não sai disso daqui. Eu já estou confortável demais andando nesse lugar, já estou tropeçando, mas estou acostumado. As pessoas vão falar coisas como, por exemplo, ah, é difícil, mas sempre foi assim, então fazer o que, né? Não se deixe levar pelo que os outros falem, mas sim pelo que a palavra do Senhor te traz, a luz que a palavra de Deus te traz. Porque vai chegar um momento, vai chegar um tempo, seria mais correto dizer isso, em que não haverá mais tempo. É estranho isso, né? Chegará um tempo em que não teremos mais tempo. Tem muita gente que está aí andando de qualquer jeito, andando, por exemplo, indo de festa em festa, indo de um lado para o outro, falando o que bem entende, vivendo como bem entende. Muitas pessoas até mesmo, infelizmente, conhecem a palavra do Senhor, sabem o que ele precisa fazer e o que ele não deve fazer, mas ele vai lá, mesmo com todo o conhecimento na palma da mão, nesse caso, uma Bíblia, que não precisa nem, assim, às vezes a pessoa não tem nem a Bíblia física, mas ela pode ter um celular, que todo mundo tem celular hoje em dia. Então, você tem que lembrar que formas para você saber a palavra do Senhor, tem esse vídeo mesmo aqui, que eu estou gravando, tem muita gente que não vai ter paciência para assistir completo, mas, ah, se essas pessoas soubessem o que está por vir, se você que está assistindo esse vídeo e parou no meio, se você não chegou nem nessa parte que eu estou falando, eu vou dizer para você, ah, se você soubesse, meu caro, o que está por vir. E olha que eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade, sou apenas uma pessoa que está tentando fazer o possível para esclarecer as coisas antes que aperte mais do que vai apertar. Então, o que você precisa pensar, o que você não pode deixar de lado é de guardar aquilo que está disponível enquanto você pode aproveitar, que é a palavra de Deus, que é o ensinamento que o Senhor Jesus te dá gratuitamente. veja bem, tem muita igreja aí pregando, muita igreja aí falando sobre prosperidade, muita igreja aí que parece uma casa de show com tudo que é luz, que parece que você está num show, mas, na verdade, Jesus não está num lugar desse, não, porque Jesus é luz. Onde que Jesus vai estar num lugar onde é tudo escuro, tudo trevas? Jesus, ele é a luz do mundo. Essas casas que imitam o mundo, essas igrejas que imitam o que é do mundo, de show e etc., isso não está certo, Jesus não está num lugar desse, não. Jesus está na igreja que fala sobre o arrependimento, que fala sobre a palavra do Senhor, que fala sobre a salvação, que fala sobre pecado, do perigo do pecado, de se consertar do pecado, assim, de você ser salvo, de você buscar ao Senhor para que você esteja preparado porque Deus, o Senhor Jesus, ele está chegando, ele está vindo buscar a igreja dele, Jesus está vindo buscar a igreja dele, que está preparada. Nesse exato momento, eu estou aqui dando uma volta de moto, passeando, estou aqui aproveitando o momento, mas o que é mais importante é a mensagem que eu estou aqui trazendo para você, é esse recado de suma importância. Talvez vão existir as pessoas que elas vão ignorar essa mensagem aqui. Tem gente que não vai assistir até o final, mas saiba de uma coisa, teve muita gente, quando Noé estava construindo a arca, que com certeza tirou sarro dele, que com certeza não ouviu tudo que ele tinha que falar, com certeza deve ter falado que ele não tinha juízo porque estava construindo um barco no deserto. Muita gente não ouviu o recado enquanto tinha tempo, porém, vai chegar um momento, meu cara, em que o tempo disponível vai acabar. Vai chegar um momento em que a pessoa que estava fazendo um vídeo, rodando numa moto, já vai estar com o Senhor Jesus porque ele vai buscar a sua igreja, não só a mim, mas a todo aquele que confessa ao Senhor Jesus como o seu único suficiente salvador. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma coisa bem clara. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Se você está vendo esse vídeo, busque ao Senhor hoje. Reconheça o Senhor Jesus hoje. Peça para ele te salvar hoje daquilo que você está enfrentando. Reconheça que Jesus é o único e suficiente salvador da sua vida. Eu estou aqui gravando esse vídeo. Não sei quantas pessoas vão assistir, mas eu sei que vai chegar um momento que muita gente vai querer muito que um vídeo como esse tivesse aparecido na sua tela do celular, na sua tela do computador antes, ou que ele não, ou que essa pessoa não tivesse ignorado, não tivesse zombado, não tivesse feito pouco caso dos vídeos que pessoas como eu e tantas outras gravaram para trazer um alerta para a população. mas você ainda tem tempo. Então, aproveite, porque o tempo é o único é o único recurso que nós temos que ele não tem como você comprar um refio, como você recuperar. O tempo não volta atrás. Busque ao Senhor Jesus enquanto se pode achar. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente e que você tenha uma excelente manhã, tarde, noite, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço. Deus te abençoe grandemente. Música Legenda Adriana Zanotto